Conforme prometido, essa semana a gente vai falar aqui na nossa coluna de vinhos da rádio Band News FM sobre vinhos da França. Vamos começar com essa, não é rivalidade, mas um pouquinho, que é Bordeaux e Borgonha, duas regiões muito diferentes climaticamente. Bordeaux está no Atlântico, uma região mais quente, mais morda. Borgonha é continental, uma região bastante fria. Isso já vai revelar o estilo de vinho, porque as regiões frias têm mais acidez, as regiões quentes têm estruturas de álcool mais importantes. E claro, o clima também, o clima e os solos vão definir quais uvas você pode plantar lá. Então, Bordeaux é uma cultura tradicional de vinhos de corte. O que são vinhos de corte? Vinhos feitos com várias uvas. Então, o que a gente tem para os tintos lá? Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot, Malbec, Carmener, Cabernet Franc, enfim, todas essas uvas são autorizadas. Cada produtor pode usar o corte da maneira que ele puder, que o clima ali na região dele permitir, mas essas são as variedades autorizadas. E para os brancos, a gente tem Sauvignon Blanc, Semillon e Muscadélio. São variedades de uvas autóctones, que elas estão adaptadas a esse clima, enquanto que do outro lado, lá na Bourgogne, lá no leste, a Pinot Noir reina, a tinta Pinot Noir reina, naquele clima frio, ela está muito adaptada, ela precisa desse clima frio. E a branca é a Chardonnay. Os brancos de Bordeaux, eles têm mais frescor, a base de Sauvignon Blanc dá muito frescor, dá um aspecto tropical, enquanto que os brancos da Bourgogne têm mais cremosidade. Não são vinhos pesados, porque a Bourgogne sempre vai ter muita acidez, mas tem um frescor, mas uma certa cremosidade, exceção lá em cima, no extremo norte, em Chablis, que os chardonnays produzidos ali, o resultado da chardonnay plantada naqueles solos mais frios, mais calcário, mais puro, acabam sendo de uma acidez bastante, como a gente gosta de dizer aqui no jargão, uma acidez metálica. É isso aí, amanhã tem mais da França, porque vocês sabem, vinho é sempre um prazer em conhecer. À demain!